Olá, hoje é segunda-feira e eu sou o repórter Nilton Santos, direto da redação, trazendo para você as principais notícias do dia. Acesse ao nosso site e acompanhe na íntegra as matérias. Aproveite e se inscreva em nosso canal no YouTube e também nos acompanhe pelas redes sociais. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri